Nós já temos encontro marcado Eu só não sei quando Se daqui a dois dias Se daqui a mil anos Com dois canos pra mim apontados Ousarias me olhar Ousarias me ver Num insuspeitável bar Pra decência não nos ver Perigoso é me amar Um doloroso querer Somos grandes pra saber O que é melhor pra nós O desejo a nos punir Só porque somos iguais A idade mede aqui Mesmo que me arranquem o sexo Minha honra, meu prazer Te amar eu ousaria E você o que fará Se esse orgulho nos perder No clarão do luar Espero Cá nos braços do mar Entrego Quanto tempo levar Quero saber se você É tão forte que vem lá no fundo Irá desejar Desejar No clarão do luar Espero Cá nos braços do mar Me entrego Quanto tempo levar Quero saber se você É tão forte que vem lá no fundo Irá desejar O que eu sinto Meu Deus é tão forte Até pode matar O teu pai já me jurou de morte E por eu te desviar Se os boatos criarem raízes Ousarias me olhar Ousarias me ver Dois meninos no vagão E o mistério do prazer Perigoso é me amar Doloroso querer Somos grandes pra saber Mas pequenos pro pilar Se eles vão nos receber É mais fácil condenar Ou noivados pra fingir Mesmo que chegue o momento Que eu não esteja mais aqui Que os meus ossos Virem a dor Você pode me encontrar No avesso de um lado No clarão do luar Espero Cá nos braços do mar Me entrego Quanto tempo levar Quero saber se você É tão forte que vem lá no fundo Irá desejar Desejar No clarão do luar Eu te espero Cá nos braços do mar Me entrego Quanto tempo levar Quero saber se você É tão forte que nem lá no fundo Desejar Desejar Yeah Yeah Dê-o 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 Oh, 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 oh Muito obrigado, pessoal Tenha uma boa noite de música Muito obrigado pela presença de vocês É um prazer estar aqui Tenho andado distraído Paciente e indecido Ainda estou confuso Só que agora é diferente Tô tão tranquilo E tão contente Quantas chances desperdi Sei quando o que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém Me fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar explicação Pra o que eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre a pior que tira Mas não sou mais tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo mesmo que você Tão correto e tão bonito O infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Eu sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Que você Estava chorando E foi então que eu percebi Como te quero tanto Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você Sabe quase sem querer Que eu vejo mesmo que você 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 Eu vejo mesmo que você